Ai, ai, mais um dia aqui na cidade de Los Santos, como é bom ser fotógrafo! Eu adoro ser fotógrafo, ainda mais porque eu sou o fotógrafo mais famoso do Clarim Diário! Agora o meu filho tá um pestinha aqui nessa... Papai! Filho! Papai, 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 papai! Eu quero mostrar uma coisa que eu achei! O que tu achou, filho? Fala pro pai! Ai, fala aqui, ó, pai! Eu vou lá pro pai, vai novinha, vai! Já escuta essa música, pai! Ah, filho, você tá ouvindo essas músicas que falam um monte de besteiras! Que que é esse pose? Olha aqui, papai, pose do rosto! Consegui esse carrinho de golfe! Que isso? Como é que você conseguiu esse carro, filho? Você nem sabe... Ah! Eu queria a pizza de golfe, consegui com os malucos lá! Filho, você não... Não, filho, volta aqui, filho! Nossa! Ele tem um poder especial, quer ver? Nossa, qual que é o meu poder especial dele? Eu vou ter que... Filho, sai desse carro, filho! Sai do carro! Sai! Ah! Ai, não manda, papai! Filho, fora com isso! Você vai estar de castigo, filho! Está de castigo! Galera, parece que hoje o Homem-Aranha está muito ferrado, porque ele vai ter que cuidar do seu filho, pessoal! O filho dele é um pestinha do caramba! Então já vai deixando o seu like se você está curtindo o início dessa aventura aqui. Se você está curioso para saber o que vai acontecer no final do vídeo, bora assistir essa história, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E bora acompanhar aqui a vida do Homem-Aranha sendo o pai do Bebê-Aranha aqui no mundo do GTA V, no canal Brick Games. Vambora! Ai, ai, filho, filho, volta aqui, filho! Eu também achei! Ai, droga, eu vou achar esse pestinha! Eu vou ter que ligar para a sua mãe! Ai, eu vou cair, eu vou cair! Não! Ai, eu caí! Filho, volta aqui, maluco! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar, moleque! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! O que você fez isso aqui? Você botou uma lixeira dentro de casa, garoto! Sim, papai, eu sou baguncheiro! Agora eu vou entrar no seu lado! Ai, toma, pai, filho, volta aqui! Toma! O que é isso? Ih, ha! Moleque, eu já falei, você não sabe nadar! Vou te salvar! Calma, calma, calma! Ai, ai, estou morrendo, papai, me ajuda! Pronto, vou te salvar, filho, vou te salvar! Segura a corda! Vem, vem, vem! Ai, eu estou sendo puxado pelo esgoto, pai! Socorro! Ai, filho, não! Eu estou tentando salvar você, burro demais! Segura a corda, filho! Segura a bateria que eu julguei pra você! Pronto, pronto, pronto! Eu fui pelo ralo porque eu caí! Ai, droga, filho! Você é muito burro! Você fica incomodando, papai! Ai, para, pai! Para, pelo amor de Deus! Minha sabedoria, eu não cansei dessa vida de pai! Ai, quem vai fugir de casa sou eu! Não, papai! Galera, parece que quem vai fugir de casa não é o bebê, e sim o pai, porque ele não está aguentando e tem que cuidar dessa criança! Mas será que quando alguém existência aparecer aqui, ele vai respeitar a sua mãe? Ai, cadê o papai, papai? Papai, vou pisar em cima desses cês, essas frutas falsas! Papai! Papai, cadê o papai? Ele colocou alguma coisa pra tropeçar aqui! Ah, quer saber? Ele foi chamar a mamãe! Papai, o que ele está usando aqui, meu Deus do céu? Ai! Caiu de novo! Quer saber? Eu vou lá pra fora pegar o aranha móvel! Vou pegar o aranha móvel! Ah, não está escutando! É agora mesmo que eu vou pegar o aranha móvel! Ele falou que eu não sei dirigir, eu sei que sim, eu vim dirigindo e eu fiz um curso no GTA! Yes! Aranha móvel! Ui-ha! Ai, aquele peixinho acha que eu não sei de nada, ele acha que eu sou um fracassado burro! Quer saber? Eu vou pegar um carro qualquer e eu vou fazer uma perseguição contra ele! Ei, me peça o carro, moço! Já sei, vou pegar esse carro aqui! Ah, aqui, dá licença! Minha tia, por favor, excuse me, please! Yeah! Cadê aquele bebezinho? Ai, cadê o rastreador do aranha móvel? Está dizendo que ele anda por aqui, mais ou menos! Ali! Ele está ali! Ei, bebê! Larga o aranha móvel agora! Sai daí! Ai, como que ele anda? Ai, droga! Não, bebê! Volta aqui, bebê! Hã? Ele voltou? Bebê, dirige normal, seu idiota! A gente tem que fazer uma perseguição! Cadê ele? Estou voando, apareceu! Nossa, ele está ali! Apareci no boludo! Eu vou atrás de você numa perseguição! Fuga limpa, fuga limpa, bebê! Ai, droga, droga! Fuga limpa! Nossa, nossa, limpa o caramba! Você está indo pela terra, seu burro! Papai, isso é limpo! Nossa! Não é limpo, é quando usa nitro! Nossa! Uou! Ah! Nossa! Como é que eu vou passar por aí, seu besta? Eu já volto aí, bebê! Esse bebê é muito chato, velho! Ele não consegue fazer uma fuga normal na rua! Ai, imbecil! Ai! Nossa senhora! Cadê o bebê? Ai, caramba, ele está ali! Vou te pegar, bebê! Volta aqui! Sai do areia móvel! Você que vai... Pai, esse carro é muito forte! Você vai quebrar meu carro, bebê! Ai, droga, 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 droga! Ai, papai, está queblando tudo! Pronto! Agora é perseguição limpa, papai! Agora que está tudo cagado, você quer fazer perseguição limpa! Ai, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? O que você está fazendo, cara? Corre logo! Ai, droga! Estou te enganando, papai! Volta aqui, bebê! Ai, droga! Como é que eu vou pegar ele? Ele é muito bom na fuga! Hã? Que beleza! Oxi! Me driblou, me driblou! Nossa! O que você está falando? Ô, bebê! Volta aqui, bebê! Vai gerando em círculos! Ih, ó! Preciso para dirigir, bebê! Roda em círculos, pai! Nossa senhora! Ih, ó! Quero ver me acertar agora! Vai, me acertar! Ai! Ih! Eu estou colocando na fuga limpa! Que pare... Ai! Volta aqui, bebê! Droga, droga! Nossa! Ele voltou subindo! Tá bom, acho que agora já chega! Vou ativar o... O modo... Destruição do carro dele! Vou destruir o carro dele! Ai, que brudinho, papai! Vou explodir teu carro! Ai, prontinho! Nem precisou! Aí, bebê burro! Ai, ai! Espero que você não fuja de casa agora, seu pestinha! Sai fora, vilão! Sai do jeito! Optimus Prime! Ah! Será que ele vai fugir de casa? Bebê! Agora você vai ficar de castigo! Tá me entendendo? Ah, pai! Vou ficar de castigo! Você já viu que o senhor está sem usar? Coisas de teia! O quê? Eu que estou com os lançadores de teia! Não, não, não! Você não pode estar com os lançadores de teia! Então, papai! Pai! Não, não! Volta aqui com meus lançadores de teia, garoto! Você não pode fugir do seu pai! Galera, parece que o que estava previsto aconteceu. O bebê-aranha fugiu de casa e era a responsabilidade do Homem-Aranha cuidar dele. Agora eu quero só ver quando a Gwen chegar aqui em casa e ver o Homem-Aranha sozinho sem o seu filho. Ela vai ficar maluca porque era para o Homem-Aranha cuidar dele e ele não cuidou. E o filho fugiu de casa. Uf! Nossa, até eu estou com um pouco de pena do Homem-Aranha. E você? Bora ver o que vai rolar aí nessa briga de marido e mulher. Eu que não vou meter a colher nisso aí. Ai, droga, cheguei em casa, mas quando a Gwen chegar aqui vai dar uma treta do caramba porque era para eu ter tomado conta do nosso filho. Eu sou um péssimo pai, quer saber? Nossa senhora, o que é? Que barulho? Ai, ai, amor! Ai, meu Deus, eu estou... Eu estou... Ai! Caí nas escadas, nunca teve essas escadas. Aqui, amor, e aí? Gwen, onde é que você estava? Você disse que ia salvar o mundo do crime? Ai, eu acabei entrando na revoada, meu amor. Ai, meu Deus do céu, Gwen. Amor, cadê o bebê? Então, eu tenho... Eu quero mostrar uma coisa para ele. Eu tenho que... Ai, droga, como é que eu posso... Cadê o bebê-aranha? Bebê-aranha! Ai! Meu Deus do céu, o bebê-aranha! Como é que eu posso te explicar essa situação? É um pouco delicada, eu acho que... Você fritou o nosso... Ai, nosso filho? Cadê ele, minha aranha? Cadê ele? Ele fugiu de casa, Gwen. Ai, meu Deus! Eu não consegui te dar um soco, amor. Eu estou toda doida. Desculpa, desculpa, Gwen. É melhor eu fugir. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Galera, é isso. O vídeo acabou. Eu espero que vocês tenham se divertido e dado risada nessa aventura. Parece que o Homem-Aranha e a Gwen perderam o seu filho. E agora eles vão ter que ir atrás dele em um resgate super épico. Se vocês quiserem ver essa continuação, vai deixando o seu joinha e se inscreve. Até a próxima. Fui! Ai, ai. Como é legal ser o super herói mais bonito e elegante da cidade de Los Santos aqui no mundo do GTA V. Eu sou o Homem-Aranha. Bebê Sonic, o que você está fazendo? Eu narizo, seu narizo. Meu papai que é mais bonito. O teu pai é muito feio, bebê Sonic. Aquele Sonic, ele é ouriço feio da preula. Ele só fica correndo para lá e para cá, mas ele é um bostinho. Eu não gosto dele, bebê Sonic. É sério? Olha o que apareceu. O quê? Olha o que apareceu. Esse é o filho! Toma! Filho, bebê Sonic, o que você fez com ele? Ele está todo preto. Parece que ele foi atacado por um simbionte do Venom. E aí, ele virou essa bosta aí. Hã? O que é isso que ele está com aqui? Toma! Ele vai se tirar essa cor preta! Não! Ele me pediu para você, palhaço! Não, 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 não. Não, meus amigos. Ai, calma aí. Será que ele vai virar o meu filho normal de novo? Ai, droga, 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 droga. Seca, 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 soca, seca, seca, seca. Ai, droga. Ele virou um empanadinho de aranha. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brick Games. E na aventura de hoje, parece que o bebê-aranha vai ser despejado de um canhão. Vai ser explodido de um canhão. Vai ser jogado de um canhão aqui no mundo do GTA. Bora acompanhar essa aventura até o final. Pra gente descobrir como que isso vai rolar. E pra gente ver esse ragdoll super incrível que vai rolar por aqui. Ah, filho! Ah, papaizinho, papai, 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 pronto, saiu o simbiótico. Ah, e aí como cuidar de crianças é uma tarefa difícil para os pais. Olha só, filho. Papai, papai, o que a gente vai fazer hoje? Hoje tem um super, hiper, mega canhão ali, filho. Chuernos. Ah, um canhão Chuernos, papai. Eu vim com o meu amigo Bebê-Sonic, já brincou uma vez nisso, eu quero brincar, papai. Exatamente, o Bebê-Sonic já brincou dessa brincadeira de ser jogado do canhão Chuernos lá no canal You and I Games. Então quem não conhece, assiste lá o vídeo dele, galera. E, mano, vamos lá, Bebê-Omeranha, você tem algum automóvel aí, meus amigos? Ah, ele tem um automóvel bem ali. E a gente vai tentar ser jogado Chuernos nesse canhão incrível, meus amigos. Papai, se a gente tacar a mamãe dali, será que ela quica? Eu acho que não, porque o canhão, ele só atira bebês, não cabe pessoas adultas. Chega, papai, eu vou entrar Jorginho. Vai entrar só, eu vou entrar com você, entra aí no carro. Isso, vamos embora. Mas só tá com criança. Ah, cala a boca, Bebê. Ai, ai, vamos lá então, pessoal, nessa aventura é super incrível, galera. Aqui, onde a gente vai ser jogado de um super... Ai, calma aí. Esse canhão aqui é um canhão mais legal do que um canhão normal, cara. Se fosse um canhão modelado aí pra algum... Ai. Ah! Chuernos! Ah! Uou! 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 Nossa! Pega, papai, que legal! Funcionou como uma bosta na privada, filho. Funcionou como um cocô batendo na água. Papai vai explodir. Pode botar um carro pra nós, o que você acha? Filho, bota um carro aí, muito legal, pra gente tentar dar outra disparada no canhão Chuernos. Tá bom, papai, é um carro super legal, né? Ai, ai, caramba, esse canhão foi... O Biddy está aqui na praia! Nossa! Que errado! Um barco Chuernos, filho! É bem, papai. Vai ficar um barco Chuernos, ele vai... Galera, será que um barco vai poder ser jogado de um canhão? Vamos ver, Chuernos, filho. Vamos cuidar, vem, filho. Quero ver, hein? Eita, preula, meus queridos. Ai, meus queridos. Então, vamos ver, vamos ver. Ih, uou, uou! Nossa! Nossa! Que incrível! Uou! Deu um pouco certo, pai. Tive que achar o carro perfeito. Deu mais ou menos certo. Agora nós estamos aqui em busca do shape inexplicável. Em busca do carro perfeito. Será que tu vai encontrar um aí no seu bolso, filhão? Dura testão! Acho que eu vou, papai. Dura testão, trembolona! Aranha versus... Esse aqui vai ser bravo, hein, pai? Nossa, filho! Nada de só um, pai! Bota outro, filho. Um super trator incrível, escorpionários! Você é doido, doido, gás! Olha o tamanho desse tubarrão, mano. Eita, pega! Que isso! Tá aí, pai! É a trembolona que você pediu. Entra lá, pai! Entra lá! Filho, vai ser uma disputa. Vai ter que entrar eu e você juntos no canhão Master Blaster virado. Não, você! Caminhão lento, meus amigos! Mas tem nitro! Giovanni, por que a galera ainda não deixou o like, Giovanni? Tem que pagar alguma coisa? Claro que não, meus amigos! É de graça, meus amigos! Meu Deus, ele não sobe sem nitro, pai, porque é duro o negócio aqui. Nossa, meus amigos! Ai, filho! É quem vai conseguir nem entrar, pai! Vai ter que entrar no F2! Claro que vamos, filho! É chueiros! Ai, meus amigos! Como é que bosta esse caminhão que você botou, meus amigos? Ai, consegui entrar com o F2, pai! Ah! Conseguiu no F2? Já tentou no F2, então. Sim, papai, entrei bem no lugar certinho. Aqui, vamos ver. Vamos levar um disparo. Nossa, levei um disparo, meus amigos! Ih-ha! Uau! Caí em pé ainda, amigo! Ih-ha! Olha aí, pai! Que isso, meus amigos? Mas, bacana, que homem do céu, homem! Uh-huh! Olha, gente, eu vou pular dentro do senhor! Ah! Fui lançado no canhão! Chuu! Ah! Ai, suas amigas! Eu vou tentar pular em cima do seu caminhão, pai! Ai, filho, eu me quebrei, filho! Me quebrei! Ai, 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 ai! Mãe, quebrou, pai! Agora a gente pode fazer o desafio com a moto! Com a moto, filho? Mas eu tô todo quebrado, vou dar de moto, que é perigoso, filho! Olha esse fracassado, meu pai! O bebê, animal! Ai, 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 ai! O animal é o seu filho, papai! É, você é meu filho, velho! Porra, é verdade, desculpa! Pai, de moto, o que você acha agora? Bota aí mais motos pra gente fazer o desafio do canhão com o moto! Isso vai ser demais, meus amigos! Galera, vai ser muito incrível! O bebê-aranha e o seu pai, o homem-aranha, sendo disparados por aquele canhão usando motos iradas! Vamos ver, então! Olha aí, pai! É moto do... Nossa, essa moto atira, maluco! É moto do Coringa! Uou, e ela pula, pai! Nossa, ela pula! Ela fica bem legal! Vambora! Legal! Uou, meus amigos! Ele tá no pulgar, Lu! Vai lá, papai! Que legal! Vamos subir aqui, então, meus amigos, pra gente ver a magia acontecendo, meus amigos! Uou! A moto deve ser difícil, hein, meus amigos! Tem que levar a porrada aqui do... Do torturador aqui, ó! Uou! Foi uma bosta, meus amigos! Eu fui quebrado fora do demônio, pai! Foi uma boa! Uma incrível bola! Uma bela bosta! É, filho, acho que essa sua ideia não foi muito boa, mas a gente pode testar essa moto lá na rua, filho! Atirando nos outros! Que louco, papai, meus amigos! Mas é... Deixa eu pegar! Mas custa... Custa quanto, meus amigos? É zero? É de graça, Giovanni? É zero, meus amigos! Caramba! Que legal essa moto! Eu tô aqui indo pra rua pra brincar com essa moto, meus amigos! Olha isso que incrível! Olha, meus amigos! Ela corre muito, meus amigos! Ai, eu caí! Nossa, filho! Essa moto é incrível! Olha isso! Uhul! Nossa! Que legal essa, meus amigos! Deixa eu explodir o carro deles, meus amigos! Nossa, duas balas e explodir o carro! Olha isso que bizarro, filho! Caipira desgraçado! Que isso, meu filho! Meu amigo! Nossa! Nossa, papai! É muito boa! Foi o melhor balaço! Meu! Foi o melhor de tudo, ó! Toma aí, bombeirada, meus amigos! Nossa! Nossa, meus amigos! Olha só o dia que eu dei, papai! Pra gente finalizar agora, filho! Um busão dentro do triturador, filho! Ai, isso é bom demais! Deixa eu fazer um busão pra nós! Faz aí um busão! Cara, eu tô muito curioso pra ver como que vai ser a gente de um ônibus pulando daquele canhão! Vai ser muita doideira! Onde que tá? Será que vai ser lá, meus amigos? Eu não faço ideia! Nossa! Um super hiper mega! Quer dirigir, pai? Dirige! Não são, meus amigos! Vamos lá, meus amigos! Espera! Não, não vou te esperar, não! Eu vou sozinho, churando! Toma aí, filho! Nossa senhora, cadê? Ué, sumiu? Oxe, tá aqui! Não aparece, meus amigos! Uou, spawna! Uou, spawna! Duvido em entrar aqui dentro, não é impossível! Ah! Calma, agora vai dar, agora vai dar, agora vai dar, agora vai dar, agora vai dar! Vou entrar de lado, meus amigos! Vamos ver! De lá, aqui vai, vai! Uou! Ai, de calma! Vou tentar de novo, vou fazer de novo! Cara, esse canhão é muito bom, pessoal! Melhor do que mod de canhão! Aqui! Vai, vai, vai! Puta canhão bosta que a gente botou aqui, meus amigos! Vamos lá! Uou! Canhão bosta! Nossa senhora, valeu muito a pena! É pra apoiar! Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira! Se vocês curtiram, deixe seu joinha, se inscreve e até a próxima aventura! Fui!